A quarta-feira começou com uma névoa, temperatura baixa daqui em Três Lagos, mas a previsão é de que o dia de hoje segue com tempo estável, céu limpo, algumas nuvens no período da tarde, mas não tem chuva para hoje aqui em Três Lagos não, hein? De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, existe uma probabilidade muito pequena de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em compensação, em outras regiões do estado, é tempestade vendaval. Ex-menino, vamos abrir aqui a janela do TVC agora para dar uma olhadinha no tempo aí, o que eu falei, ó, céu aberto, céu limpo e aí, claro, o Astro Rei se mostrando presente nesta manhã que amanheceu gelado, hein? Uma névoa se fez presente logo nas primeiras horas aqui em Três Lagos, né? E estava friozinho, né? A mínima hoje foi de 18 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Ainda bem, né? Um clima gostoso, um clima ameno. Imagens do nosso repórter cinematográfico, o Max Silva, belíssimas imagens deste céu aberto. Como eu disse, olha as araras aí, fazendo aí esse... que linda essa imagem, né? Fazendo da nossa cidade aí o verdadeiro... o viveiro das araras. Que coisa bacana é a fauna sul-mato-grossense em Três Lagoas. Muito bem, vamos saber então para amanhã, porque esse cenário muda. Olha quem está aqui, ó, viu? Você que está me acompanhando pela TVC e pela live, o desenho das nuvens com raio e chuva, já sabe, né? Tem previsão de chuva para essa quinta-feira aqui em Três Lagoas. A mínima 20 graus, a máxima 29 graus. E esse cenário vai ser em toda a Costa Leste, já que hoje, em grande parte do Mato Grosso do Sul, tem aí essa previsão de vendaval de tempestade, então amanhã deve chegar aqui na Costa Leste do Estado. Brasilândia também tem previsão de chuva. 19 graus é a mínima, 27 graus é a máxima. Água clara não muda. 20 graus de mínima e 30 graus a máxima. Também tem chuva. Virando a página da nossa previsão do tempo em Aparecido Taboado, também tem previsão de chuva para a quinta-feira, máxima de 29 graus, a mínima de 20. Em Paranaíba, bem parecido, hein? Chuva mínima de 20, máxima de 31 graus. E Inocência, fechando aqui, 20 graus a mínima e a 30 graus máxima previsão de chuva para esta quinta-feira em toda a Costa Leste. Lembrando que a previsão de chuva para hoje à tarde aqui em Três Lagos é bem remota. De acordo com a previsão, vai aumentar a nebulosidade nos céus de Três Lagos e pode chover, mas chuva mesmo deve chegar amanhã. Tomara que ela venha mansa, serena, apenas para aliviar aí o clima seco e também a poeira aqui do mês de agosto.